Só quer saber de política. A gente queria fazer uma espécie de barco, que ia ser foda, e a minha família ficava no meio do fogo cruzado. A gente queria fazer uma espécie de barco, que ia ser foda, e a minha família ficava no meio do fogo cruzado. A gente queria fazer uma espécie de barco, e a minha família ficava no meio do fogo cruzado. A gente queria fazer uma espécie de barco, e a minha família ficava no meio do fogo cruzado. A gente queria fazer uma espécie de barco, e a minha família ficava no meio do fogo cruzado. A gente queria fazer uma espécie de barco, e a minha família ficava no meio do fogo cruzado. Eu posso fazer outra roxa. Sério? Sério, você é bom pedir. Ele pediu uma outra necrópsia. Eu estou com o quadro do departamento de polícia. E pelo gabinete do legista. Senhor Astra, estou com certeza. Lamento pela sua perda. Obrigado. Oi, pessoal. Essa é a análise do computador da rede. O final entra em mim. Vou jogar cinco minutos. Aqui está treinado, para ver. Dado. Aqui está treinado, pelo aplicativo. Não aparece no aplicativo. Está resolvido. Se eu fosse eu não queria tirar a arma. Aqui está meio que estou a fazer. . 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.